Oi meu povo, durante o conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal, vou falar aí da Thais, que já está na sua casa, mas ela saiu do hotel hoje, postou os stories dela, indo já para casa, ela saiu do Rio de Janeiro para São Paulo, ela postou uma foto ainda no banheiro do hotel, e foram para São Paulo, sendo que eles não postaram nada, eles quem? Biel e nem Thais, a ida para casa, viajar dentro do carro, ninguém postou nada, até o fechamento desse vídeo, ninguém tinha comentado nada, assim, o stories junto, não, acredito que eles vão ficar em off, só vão divulgar mesmo o trabalho e cada um na sua casa. Uma coisa que o Juliano falou, que perguntaram para ele, se teve um dia, né, que realmente escutamos a voz da Thais, que eles estavam na casa de Biel, se ele estava na casa do Biel, ele confirmou que estava sim, que nem sempre, quando ele está, ele se encontra com o Biel e com a Thais, ele grava stories, mas ele se vê sim, tá? É uma coisa assim, que a gente não estava sabendo, porque a gente só fica sabendo da novidade dos famosos, quando eles postam nos stories, que os stories é uma coisa assim, é instantânea, não precisa grandes, né, você vai lá, posta, o que saiu, está saído. Então, e não tem, a maioria das pessoas, né, gostam de fazer isso, e o Juliano falou que não, que nem sempre que eles estão juntos, eles estão gravando, entendeu? Mas aquele dia sim, era o Biel, o Juliano estava na casa do Biel, e a Thais estava lá sim, né, tirando qualquer dúvida que eles não estavam, a Thais estava sim, tá bom? Pois é, um monte de gente me perguntou isso, eu vou responder agora, nem sempre, quando eu encontro o Biel ou a Thais, tudo, eu preciso fazer stories, entendeu? Às vezes a gente está curtindo real ali as coisas, e eu não faço stories, foi por isso que eu não gravei stories da casa do Biel, mas eu estava lá. E a Thais recebeu vários mimos dos fãs, né, que eu já falei, e tem uma foto, né, que foi a página Thael Amor, né, está até aqui do lado, Se vocês tiverem o Instagram, já aproveita, já segue lá, que é uma página, né, de fã do Thael, né, do casal Biel e Thais, eles postam muita coisa do Biel e da Thais. E eles viram aqui, uma foto que a Thais postou, né, apareceu o chão lá, né, da dona Anne, e é o mesmo chão da cozinha, né, da dona Anne, E deu pra identificar que a Thais estava lá, na casa da dona Anne. Então é isso aí, galera, a Thais já está em casa, né, já estava, até o fechamento desse vídeo aqui, Ela já estava arrumadinha pra sair com o Pikachu, e de repente pra ver alguma coisa de trabalho, né, Que realmente os dois trabalham juntos aí, apesar do Pikachu morar, né, ele tem o seu apartamento, Ele vive, né, a vida dele lá, ele não mora com a Thais, mas está sempre junto ali a trabalho, tá bom? Galera, se inscreva no canal, compartilha, ative as notificações, qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, tá bom? Acabei de chegar em casa e me deparo com uma surpresa dessa, dos meus fãs. Ai, meu Deus do céu, olha aqui, gente, deixa eu abrir. Olha isso, meu Deus, que belezinha! Olha, Bless de Mimos, mandou pra mim, olha as plaquinhas! Gente, agora que eu tô entendendo, olha que rosa linda! Aqui são todas as festas da fazenda, ó, gente, tudo arrumado nas festas, todas as festas. E aqui dentro é o mamão com requeijão, que eu mais comia lá na fazenda, pipoca, abacate. Gente, vocês são muito criativas, eu não tinha essa foto em quadrinhos, agora eu tenho! Chocada! Mais um aqui pra minha geleira, vou deixar aqui, ó. Ó, muito como era lá, a fotinha, assim. Coisa! Esse daqui vai pra minha plaquinhas de... Ou, pra minha parede de plaquinhas. E aqui a gente tem foto também. Olha isso, essa foto lindíssima aqui, foi desse final de semana. Essa foto aqui, nossa, eu amei muito, gente. E esses salmos aqui, ó, gente, é o que eu levo pra minha vida, sempre, sempre, sempre. Ai, gente, é cada coisa linda que eu recebo, olha essas mensagens. Olha isso. Gente do céu, ainda ganhei isso aqui, ó, calma. Ó, vou colocar no escuro. Olha o tamanho dessa rosa. Vou ligar aqui embaixo, ó. Ó, meu Deus, meus fãs, vocês são tão lindos. Vocês que me inspiram, vocês falam tanto em inspiração. É isso que dá força, que dá gás. Acho que isso aqui também acende, né? Ó. Eita! Gente, é sério. Aqui em casa não cabe mais nada dos meus fãs mandando o tempo todo coisa pra cá. Agora mandaram... Gente, olha como é que tá isso aqui. Ô, benção, viu? Olha isso. Gente do céu. Vai ser bronze. Eu fui mais alto porque só é grande. Falcão, dropando de razão. É o hat, é o trap, é o fã. O suvalha... E nós temos o Charmin que é da hora, da hora. O sorriso é que é de pressão. Ó, o meu brotou na casa. Brotei! E desfaz! E desfaz!